Eu nem sei do que se trata isso aqui. A gente joga como isso? WSD mesmo. Tão falando que tá full a sala. Ué, não era pra tá full. Vai o Norte pro lado, vai. Calma, calma que ainda não me ag... porra. Eu sou quem? Eu sou o 1. Como é que faz pra mexer? Vocês tão mexendo aí como é que mexe? Ah, é o WSD. E o espaço você bate. Você bate a bola. Ah, é o futebol. Eu e dava contra a Pátria. O espaço, o espaço. Espaço, o espaço, Bruno. Aí, boa. Só pra pegar, só pra pegar. Vemora. Oh, não, não, não! Oh, não, oh! Tirei dali, rapaz, que que é isso? Uma arrumada. É vocês, é vocês. Como é que tá? O passe, hein? Não tem passe. Sempre que você bate no espaço, teu boneco brilha Se tiver a bola, tiver no circulozinho. Passe aí. Passe aí, passe aí, Nóis. Vambora, dá. Manda lá, isso. Vambora! Ah, tá lá! Tá lá! Ih, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, família. Pera aí, pera aí. Do jeito que tá aqui não dá pra ver o nosso gol. Segura aí, só vou mudar a câmera do lugar aqui. Calma aí. A câmera? Putz, será que tá na frente? Fala aí. A câmera tá em cima do nosso gol, dá pra ver nada. Bora. Podemos ir? Vai lá, vai lá. Bora, jogada Nóis, vai. Olha lá, passou na frente. Ih! Caraca! O nosso mandou ali o drible de corpo. Mandou o drible de corpo ali. Ai, caraca. Caraca! Olha aí, velho! Olha lá, bro! Vai que o Pati dá um chute louco assim, ó. Boa, boa! Tira o perigo. Caraca! Vai lá! Brilha, garoto! Ae, deu, bloqueou, bloqueou, bloqueou. Vai lá, Dava! Boa! Vai segurei pra trás, tá aqui, ó! Ombro com ombro aqui, ó! Caraca! Caraca! Ombro com ombro aqui, ó! Bloquei de basquete! Eu não tenho nada que consigo! Eu passei com a bola! Eu não tenho nada que consigo! Eu vou contra! Eu vou contra! Eu vou contra! Vai, vai, vai! Ah, não! Vai, retiro que esse joguinho é maneiro, hein, Pati. É! Aí! Pô, a gente ia estar jogando contra os cara do chat, mano, é engraçado! É tipo FIFA! Eu tomo! Não, não é não! É! Pega! Não, os tiros daí! Quase que eu dibrei o nortes ali. Não, não, não! Foi pra baixo. Eu tô na fila aqui, 4 minutos e 27 no code ainda pra entrar. É, tá na fila aqui também. O meu nem logou. Ah! Vai Bruno, bate! Eita! Aí Bruno! Gol contra! Jogou muito patrimônio aí! Caraca no ar! Poxa, tocou muito forte! Que isso Dava? Chamou no x1, defendi aqui. Vambora! Boa! Foi mal, foi mal, foi mal! Foi mal, foi mal! Toca aí, boa! Boa! Boa Dava! Boa! Defende bonito! Segura ele aqui, ó! Ih! Não foi nada! Boa! Boa! Ah, não! Chuta pra cima! Boa! Quanto mais segura, mais forte vai! Ou não tem nada disso não? Acho que não tem isso não! Eu não sei, eu nunca testei, na real Isso dava boa, boa defesa Acabou? Blues victorias Ah, perdi Ah, velho Eu só não sei liberar mais gente pra jogar Deixa eu ver aqui